O que é isso não? Queria uma vez sem calça? Eu sou a mesma pergunta, meu Deus Tá na cama, meu Deus Eu não sentava nada Essa minha vida que me olhe para você Seu feliz, eu sou o que faz, meu Deus Eu não sou a mesma coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso?